Nego é arteiro mesmo, eu como amiga pessoal tenho que dizer que quando eu convido, cada dia que eu convido ele pra minha casa é uma emoção diferente Anitta coloca plástico bolha nas taças Eu não sei o que vai acontecer, entendeu? É sempre uma emoção, eu já vou avisando os amigos antes Olha, vem um amigo meu aí, mas não repara Eu fui na casa da Anitta, fui na casa da Anitta uma vez, pô, tinha uns gringos lá assim, começaram a estalar os dedos assim, estalaram ali também Nego, nem começa Mas eu já vou avisando pras visitas, olha, vem um menino um pouco diferente, não fica preocupado não Tá bom? Agora, será que Marília pensou que, olha, vamos ler o TP para Marília Achou que iria escapar, né Marília? Vamos atrás de gente que trabalha com você Dá uma olhada Primeiro de tudo que ela é muito verdadeira, né? Ela me contou uma vez que ela tava, acho que João Pessoa Derrumaram o maquiador, pai, e ela foi fazer a maquiagem e no final ela olhou no espelho e começou a chorar que ela tinha odiado a maquiagem A Marília tem esse defeito, todo mundo vê ela super boazinha e tal, essa menina meiga, mas quando ela acorda, cara, principalmente no avião assim, que ela dorme muito pouco Se você tiver com a cara fechada, ela já briga com você, já pega no pé E se ela tinha mais ou menos 14 anos, falou, tia, eu tô sofrendo, vamos beber uma, vamos pro boteco Aí eu falei, vai, vamos Ela disse que ela não sabe fazer, mas ela sabe que ela quer, então sempre temos probleminhas Se a gente estiver saindo do avião e estiver chovendo, ela vai brigar comigo porque tá chovendo Eu falo, Marília, eu não sou São Pedro, ele sempre sobe pra mim E ela é danada, gente, essa carinha dela aí é de quem é pronta Às vezes ela me fala, ô amigo, eu tenho uma coisa pra contar pra você Sobe até um frio na minha coluna, assim, misturado com um arrepio 14, 15 anos, queria beber e tava sofrendo O Marília, mais uma coisa pra eu levar de segredo pro cachorro, não dou conta Aí eu fui pro boteco com ela e fiquei, uai, mas como assim você é sofrendo? Como assim você é com vontade de beber? Tão nova assim É porque na verdade assim, a Marília é uma meia bêbada natural Ela tem um jeito dela engraçado de levar as coisas assim Principalmente quando ela tá cantando, fazendo show Que as pessoas acham que ela tá bebendo e às vezes ela não tá, cara Sobe até um frio na minha coluna, assim, misturado com um arrepio Que as pessoas acreditam muito que ela bebe 24 horas Mas não é assim, pelo amor de Deus, gente Ela gosta de beber, lógico, como todo mundo Até a Dona Anitta aí já deve ter aprontado muito, aí, certeza Obrigada 14 e 15 eu queria, mas eu não podia, viu? Por isso que meu tio brigou comigo, viu, gente? Olha só, Anitta Era esse que era pra ser o esporro? Não, eu queria dar um outro esporro na minha equipe Mas eu vou ficar calada, vou guardar pra semana que vem Olha só, Dona Larissa, estou empolgada aqui O grupo está bombando É mesmo, Vitor Sá Passando de 4 mil pessoas É mesmo É mesmo, é errada